A-M-O-R, amor, aprendi a soletrar, amém, chorei sem aprender com ninguém, quem aprende a amar, aprende a chorar também. Bom, passado Paulinho da Violas à frente, uma das questões que perturbam bastante a nossa saúde psicológica são as nossas relações afetivas. Relações afetivas aqui vamos entender como o desejo de expressar carinho por alguém e o desejo de que alguém expresse carinho pela gente. Então, uma das necessidades psicológicas humanas fundamentais é uma necessidade do afeto. O afeto pode existir por pessoas, o afeto pode existir por coisas também, o afeto pode existir por animais, por plantas, o afeto pode existir por lugares, só que do ponto de vista prático, muitas vezes a gente vai olhar isso principalmente através das relações familiares, através das relações conjugais, as relações de trabalho aqui e ali, esse também vai entrar em discussão, mas muito dos nossos problemas é porque a gente não se sente amado, não se sente querido. E veja bem, amado e reconhecido não é exatamente a mesma coisa, tá? Você pode se sentir reconhecido pela sua família, você pode se sentir reconhecido no seu trabalho, mas não necessariamente isso vai significar que você se sente amada por aquela pessoa. E nem obrigatoriamente é para sentir, ok? Você não necessariamente precisa se sentir amada ou amado pelo seu chefe ou pela sua chefe, mas é muito importante que a gente tenha algumas pessoas na nossa vida, cachorro também vale, que a gente se sinta amada, amado, se sentir amado, e não é só para os capas não, tá? Os pitas também amam, para a galera do Ayurveda. Se sentir amada é uma questão fundamental para a saúde psicológica. E dentro desse lugar, pode ser que você se sinta inseguro, pode ser que você se sinta com raiva, pode ser que você se sinta ansioso. Qualquer emoção pode estar disponível dentro desse campo de reverberação energética. Então, quando a gente está lidando com um campo emocional mais maduro, a gente começa a perceber que a gente tem problemas de processar emoções das nossas relações afetivas. Muitas vezes a gente vai reagir com medo, com insegurança, com tristeza, com raiva, com nojo, com afastamento. A gente aqui não está precisando dar nome a 108 boas emocionais. A nossa proposta dentro desse programa de alfabetização emocional é ajudar vocês a vivenciarem uma clareza de que sim, existem emoções. Que são tantas emoções. que a gente precisa ter técnicas para acessar esse plexo emocional, esse hub emocional com segurança, vivenciar as emoções ali de uma maneira onde a gente não colapse num estado de se identificar com elas. Por isso que isso daqui também se chama psicoterapia transegóica. Tem uns outros vídeos no canal sobre isso. Aonde a gente consegue duas coisas muito formidáveis. A gente consegue descomprimir o nosso corpo emocional e a gente consegue evitar retroalimentar aquele sistema emocional porque a gente fala, eu estou com raiva, eu estou com ansiedade, etc. A gente começa a aprender a ter a habilidade de vivenciar essa emoção da seguinte maneira. Eu estou percebendo que existe uma raiva, existe uma ansiedade, etc. acontecendo dentro de mim, mas eu não estou completamente engajado ou tomado, envolvido por essa emoção. Essa é a essência do Swara Yoga. Quando vocês passam por esse processo de alfabetização emocional, a sua questão não é mais como que você vai lidar com a sua ansiedade, como que você vai lidar com a sua tristeza, como que você vai lidar com a sua insegurança. E sim, como que você vai estar saudavelmente ansiosa, saudavelmente inseguro. Isso pode parecer uma quebra de paradigma, eu sei que é. Mas esta é a melhor forma da gente descomprimir o nosso corpo emocional, seja nesse campo afetivo que a gente está falando, seja nos outros três anteriores que a gente falou e mais a introdução dessa série. Então, o objetivo desse ciclo de workshops é facilitar com que vocês saiam de um lugar onde eu estou estudando sobre o assunto para um lugar onde eu estou me desenvolvendo de um ponto de vista prático e eu estou conseguindo alcançar um resultado de melhorar diante do problema que é meu corpo emocional. Então, esse workshop em si vai ser dia 9 de novembro de 2024, é 9 do 11, né? Das 3 às 6 da tarde, como todos os outros 4. Se vocês olharem na descrição do vídeo, vai ter um link para vocês acessarem o nosso grupo de WhatsApp. E ali, quando vocês pedirem o acesso, eu vou mandar mensagem para vocês, para ter certeza que você não é um robô, e fazer com que você se inscreva no nosso curso, né? Tem um valor promocional aí para as 12 primeiras inscritas ou inscritas, e depois disso a gente vai para um valor de quem chegou depois dos 12, certo? Eu aguardo vocês nesse programa de alfabetização emocional. Agora, em julho de 2024, a gente teve aí um workshop no Rio de Janeiro e um workshop em São Paulo. E o resultado dessa prática é muito evidente. Seja online, seja presencial, a gente consegue trazer vocês a um lugar de vivência. E a partir da vivência, transformar os seus conceitos. Então, não é só uma questão de estar na hora de você mudar os seus conceitos. Está na hora de você ter uma vivência, que seja uma alavanca, um trampolim para você poder fazer uma mudança do que é saúde psicológica e alfabetização emocional de uma maneira segura e efetiva. Aqui quem você fala é Thiago Namastê. Há mais de 12 anos no YouTube falando de Ayurveda, Yoga, de outros, psicologia védica e etc. E torço para que você tome essa atitude de criar a emotional awareness. E é um passo adiante e, se possível, também em 2025 fazer a nossa pós-graduação de psicologia védica, que em 2025 vai estar com a sua primeira turma aberta com um selo de pós-graduação reconhecida pelo MEC. Pode compartilhar, pode dar seu like e pode dar o seu Namastê. E... E... E...